Salut a tous et soyez les bienvenus sur Instagram et sur Facebook, tá conectando? Galera, é louco, né? Eu tenho uma aula de xingamento. Salut a tous et soyez les bienvenus sur Facebook. Eu dei uma aula de xingamento na semana passada e essa aula devia ser hoje, porque eu não sei que raios o YouTube tá acontecendo que eu não consigo transmitir no YouTube. Por isso, hoje a nossa live vai ser aqui no Insta e no Facebook e eu vou transmitir a minha tela no Facebook. É bom que educa vocês a conhecerem uma nova rede do Avaquilizar. Então, se a Carol estiver por aí, escreve aí, por favor, Carol ou alguém. A Elisa vai transmitir a tela no... não é canal que a gente fala, na página do Facebook dela. Então, põe aí, por favor, pra eu poder... quais os dias das suas aulas? Todos os dias às 11h15. Vamos embora! Tô vendo Jenny Henrique dando risada e mandando corações. Então, é ser feliz em francês. Porque hoje o nosso assunto é ser feliz em francês. Como é que é possível ser feliz em francês? Será que você sabe expressar a sua alegria e a sua felicidade? En français, monsieur et mesdames? Pra gente começar do jeito certo, já coloque aí, por favor, hashtag viciei. Se você sempre assiste as lives, vai ver que eles a... Se essa é a primeira vez, coloque, por favor, hashtag primeiros passos. E se você é um ativador ou uma ativadora? E se você é um ativador novo, porque eu tenho uma surpresa pra falar aqui pra vocês, põe aí, hashtag ativador e o número da sua turma. A surpresa é a seguinte. A gente... muita gente me escreveu pedindo, pelo amor de Deus, encarecidamente, que eu abrisse as matrículas. E aí eu consegui organizar nas últimas semanas com a minha equipe aqui. E a gente abriu de forma relâmpago, que é maravilhoso, por quê? Os alunos que estão se sentindo atrasados, por alguma razão, podem entrar nessa nova turma. Acabou de se matricular, olha lá, o Franco Is... Não sei se é Francisco, mas Franco, acho que é Franco. Franco Iscorreia, via vani. E se você é uma dessas pessoas que resolveu mudar a energia de 2020 e fazer francês, bem-vindos a T16. Então, Franco, põe aí, hashtag ativador T16, porque agora você é definitivamente um ativador e eu não te largo mais. Pra galera que tá aqui no Face, gente, é muito estranho. No YouTube não terá. Não, não tá rolando no YouTube. Eu não sei que raios que aconteceu no YouTube e não tá rolando. Muito obrigada pra quem tá avisando a galera aqui no YouTube, tá? Vamos nessa? A gente tem que ser felizes em francês, a gente tem meia hora, porque daqui a meia hora eu começo a minha live dos alunos, né? Dos meus alunos, todas as segundas-feiras têm uma aula comigo especial. Cortei o cabelo, tô me achando. Gente, eu amo cortar o cabelo. Se tem uma coisa que eu gosto é cortar o cabelo. Aliás, me deixa feliz. Eu vou transmitir minha tela. Vou transmitir a minha tela aqui para vocês. Deixa eu só abrir... Aqui, o negócio certo. Ser feliz em francês. Já tinha deixado tudo pronto. Quando eu quero não me atrasar, eu me atraso por outra razão. Vou te contar, viu? Vou te contar. E eu tô de câmera nova no Facebook. Eu não tô no YouTube, mas eu tô no Facebook. Será que você já reparou que eu tô de câmera nova? Tô muito feliz com minha câmera nova, gente. Vocês não têm ideia. Bora lá. Ó, transmitindo minha tela aqui no Facebook. Acho que a galera do Facebook... Eu nunca fiz isso aqui pelo Facebook. Eu acho que deve estar dando certo, mas vamos verificar para ver se realmente está dando certo. Está dando certo, né? Vocês estão vendo. Essa aula vai ficar disponível e gravada aonde, Elisa? Sempre fica aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Só que como a transmissão de tela está aqui, depois eu vou pedir para alguém da minha equipe puxar esse material e jogar lá para o Facebook também. YouTube, erro todos os nomes, para o YouTube também, tá claro? Ó, deixa eu dar um recado direito, que eu não dei direito. Como eu tava falando pra vocês. Eu abri matrículas no mês de setembro. E no mês de setembro, foi tanta gente que ficou de fora, mas tanta gente que ficou de fora. As pessoas ficavam me escrevendo. E aqui nas lives, quem participa sempre das lives deve ter visto também, pedindo, por favor, para eu abrir uma nova oportunidade. E aí eu juntei duas coisas. Eu tenho alguns alunos que, por diversas razões, pandêmicas ou não pandêmicas, acabaram se atrasando um pouco ou com a sensação de estarem atrasados. Se você é um desses alunos, ou se você ainda não é ativador ou ativadora, se você gostaria de colocar em en marche, como a gente diz em francês, em andamento o seu projeto de falar francês, eu tenho uma ótima notícia pra você. É que a gente está com as matrículas abertas por pouquíssimo tempo. Não vai nem chegar até o final da semana, tenho certeza absoluta, porque a gente tem pouquíssimas turmas. Grãos de beleza, Elisa, sou T12 e nada. Como assim nada? Você tem feito as aulas, você tá... E nada o quê? Me conta o que é esse nada aí. Então, importante vocês saberem disso, né? A gente está com as matrículas abertas por um máximo 2, 3 dias. E eu quero ver vocês ativando o francês de vocês e virando o T16. É isso aí, vamos nessa. Hoje não vai ter no YouTube. Muito obrigada por avisarem. Deixa eu... Vou fixar aqui o comentário de alguém. Muito obrigada, tá claro? Vamos nessa, né? Vamos começar. Tô vendo que tem bastante gente no Facebook e no Instagram. Olha, Rony vai. Henrique, me manda um direct pra eu poder te explicar. Vamos lá que a gente tem muito assunto pra falar. A gente vai aprender a ser felizes em francês. E como eu disse pra vocês, eu cortei o cabelo no final de semana. E eu amo cortar o cabelo. Então, a primeira expressão que eu vou ensinar pra vocês é quando você quer reagir a alguma coisa de forma positiva. Você quer reagir? O que os franceses fazem? Pra qualquer tipo de reação, os franceses usam o famoso olhará. Mas mudando. A gente viu que na live de xingamento, de ficar mal-humorado em francês, a gente também pode usar o olhará. Então, o olhará, ele é uma expressão bem coringa, né? Porque ela pode ser usada em quase qualquer situação. O que você faz? Muda a entonação e aí muda todo o sentido dela. Então, o olhará, e eu vou pôr ele aqui, pra você expressar a sua alegria, felicidade imensa nessa vida, você vai simplesmente mudar a forma como você diz esse som. Então, lembrando, olhará, tá? Olhará. Se você falar assim, olhará, né? Colocando mais ar na voz e colocando quase que um R nesse H aqui. Olhará, olhará, olhará. Às vezes também eles falam olhará. Você tá reclamando. Agora, se você quer falar da sua alegria e felicidade, ter uma reação bonita e espontânea, você vai falar... Olhará, 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 olhará. Dá uma sorrisão, sorri junto. Então, foco na entonação. Foco na entonação, na música que você quer falar. Cara, eu ouvi no rádio esse final de semana, quando a gente tá no carro, a gente põe radicultura aqui na minha família. Talvez vocês achem ruim, talvez vocês achem bom, mas a gente põe radicultura. E aí, tem um negócio lá que chama Pergunte ao Maestro. Eu não sei se vocês já ouviram o Pergunte ao Maestro. É muito legal. E aí tem um cara que perguntou assim, o que tinha a ver um idioma estrangeiro em música? E eu achei essa pergunta genial. Tem tudo a ver. Porque mesmo que... E aí, isso tem a ver com a gente ativar o francês. Mesmo que você não fale francês ainda. Se você consegue pegar a sonoridade, a musicalidade, e brincar com essa musicalidade, você vai conseguir entender muito mais. Tá bom? Então, sim, gente. Sempre que vocês me perguntam se vai ficar gravado, as aulas sempre ficam gravadas, ok? Fiquem tranquilos com isso. Então, bora lá. Nossa, 99 pessoas aqui no Face. Gente, vamos pelo menos 150, ó. Cada um de vocês chama meia pessoa e aí dá certo. Aperta o botãozinho de compartilhar e vamos lá. Ó, até eu apertei o botãozinho de compartilhar. Será que dá certo? Não, porque eu não posso compartilhar nesses grupos que eles estão me perguntando. Aperta o botãozinho de compartilhar e vamos nessa. Então, a gente tem o... Olha lá. Tati, bis, bienvenue, bienvenue. A gente tem o botãozinho... A gente tem o botãozinho de compartilhar. Tô maluca. A gente tem o olalá. A gente tem o olalá, que é a primeira expressão. E aí, a gente pode falar, assim, de como a gente se sente. E como a gente diz isso? A gente usa o tal do verbo mais conhecido da língua francesa, que é o verbo être, que significa ser e estar. Então, eu posso falar je suis. Aqui é eu sou ou eu estou, tá? Pode ser os dois sentidos. Je suis. E aí, eu vou colocar uma parêntese aqui. Essa parêntese eu vou completar nas linhas de baixo da nossa tabela. Contant. E aí, se você for uma mulher, você vai falar contanto. Cuidado, não é a pronúncia do português. Você não vai falar contente. É contanto. Sabrina. Oui, madame. Se você quiser, você me manda uma mensagem e eu te explico depois da live. Depois da live dos alunos, mais ou menos meio-dia e 30. Meio-dia e 40, eu te explico melhor, tá bom? Então, je suis content, je suis contenta. Isso aqui é eu estou feliz, tá? É um eu estou feliz. Eu estou contente. Vocês gostam de traduzir literalmente. Aqui funciona. Mas você percebe que quando a gente fala que a gente está contente, é ok, né? Não é maravilhoso, mas é ok, mas é boa. É uma sensação boa, né? Oh, lô, lô. Ah, que interessante a pergunta do Felipe. Eu ouço quase sempre oh, lô, lô. É porque a pessoa... Aqui é mais reclamação, Felipe. Quando você escuta isso. Por quê? Porque se a gente transforma o ah num som mais fechado, vira uma reclamação. Oh, lô, lô. Oh, lô, lô. Aí fica meio lô, lô mesmo, né? Agora, se eu abro esse som, eu fico mais feliz. E aí eu digo oh, lô, lô. Oh, lô, 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 lô. Oh, lô, lô. Tá bom? Então, je suis contenta. Je suis contenta. Lembra que esse som aqui é som da batata quente. O que é o som da batata quente? É aquele som que você imagina que tá com uma batatinha quente na boca, que você não quer queimar o céu da boca. Outro ponto fundamental é não pronunciar esse T. Se for no masculino. Se for no feminino, aí sim você tem que pronunciar o T. Casa mãe Joana. Eu pensei que era tipo um elogio. Oh, lô, lô. Oh, lô, lô. Vem do oh, lô, lô. Mas oh, lô, lô pode ser qualquer coisa. Em francês, só brincar com a entonação e ele muda. Beleza? Então, je suis contenta, je suis contenta. Essa parêntese que eu coloquei, você vai completar com outras palavras. O mais normal, digamos assim, que você pode usar em qualquer situação, é o très. Je suis très contenta, je suis très contenta. E aí você faz a ênfase nesta palavra, no très. Je suis très contenta, je suis très contenta. Ah, esse R danado que aparece aí no meio. Eu vou pôr aqui algumas outras opções, né? Se você quer ser mais descolado um pouco, você vai falar, je suis hyper contenta. Je suis hyper contenta. Mais uma vez, a ênfase está nesta palavra, que é um advérbio. O que é um advérbio? É aquela palavra que vai caracterizar, que vai dar a cor do quanto você se sente assim. Beleza? Então, ele caracteriza um verbo, o quanto você está feliz de verdade, o quanto você está alegre de verdade. Je suis très contenta, je suis hyper contenta, je suis super contenta. Je suis super contenta. Faltou um P aqui. Oh lá lá, pode ser uma reação de surpresa? Pode também, Carlos. Depende sempre da entonação. Então, oh lá lá. Oh lá lá. Aí virou surpresa, beleza? O que mais que temos? Então, essas daqui são as de base, tá? Lembrando que esses daqui são os que você vai completar a parênteses que eu coloquei em cima. Então, para você dar outras cores à sua frase, e aí você vai perceber que isso vai mostrar a sua personalidade. Por exemplo, a minha avó nunca mais nunca diria hyper contenta. Porque hyper é uma palavra que vem do inglês, né? E, enfim, ela não usaria essa expressão, mas ela falaria je suis très contenta. Oh, je suis très, très, très contenta. Então, ela poderia repetir três vezes o très, tá? Pode repetir três vezes. Deixa eu pôr aqui, ó, uma indicação. Pode repetir três vezes. O hyper, como eu disse para vocês, na verdade eu posso repetir três vezes, é mais comum. O hyper, como eu disse para vocês, é mais descolado. Então, aqui eu gosto de pôr para vocês um pouco de em que situações você vai usar isso aqui. Maurílio Simil, não está funcionando no YouTube hoje, eu não sei porquê. Eu tenho que colocar uns códigos para conseguir transmitir no YouTube e no Facebook. E aí, hoje eu não sei porquê, raios, ele não está aceitando o meu código do YouTube, tá? Então, era só para te falar isso. Como eu avisei, não está tendo no YouTube hoje, está tendo no Facebook, onde eu estou compartilhando a minha tela, e está tendo aqui no Instagram. Mais descolado. O hyper também é mais descolado, tá? Mas eu diria que o hyper é mais descolado ainda. Aí, tem um mais descolado ainda, ainda, que é o archi. Je suis archi content. Je suis archi é muito, 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 muito. Eu vou pôr assim, ó, mais, 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 mais. Porque é o que você está mais feliz de todas as opções. É esse aqui, je suis hyper content. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Que alegria, né? É uma alegria. C'est le bonheur. É a alegria. Como se eu dissesse, é a alegria. Bonheur, em francês, é alegria. Não é alergia, é alegria. Escrevi certo. Então, aqui é uma frase, um pouco, uma frase feita, né? Você não vai falar assim, c'est le bonheur. Mas, você pode brincar com isso. É uma brincadeira. Você precisa se dar conta que a linguagem é uma brincadeira. Quando a gente fala, a gente está brincando com as palavras. Você tem que aprender a conseguir brincar com as palavras. Os ativadores e desativadoras, o caminho deles na língua é isso. Eles entenderem que a fluência não é um lugar estático. A fluência é um movimento. Os meus alunos, né? Que lá, desde o começo, andam brincando com a língua francesa, conseguem se virar em qualquer situação. Agora, se você fica engessado em regrinha, se você fica engessado em expressão fechada, você não vai conseguir ter fluência. Porque a fluência e a sensação de você ser fluente, ela está ligada diretamente com a possibilidade de você brincar com as palavras. Quem aqui quer brincar com as palavras, põe aí, hashtag brincadeira. Põe isso aí. É porque é isso, a língua tem que virar uma brincadeira de criança, né? Quando eu uso, por exemplo, alergia, alegria, eu estou brincando com as palavras. E é algo que faz sentido para quem domina, de fato, a língua. Se alguém não domina a língua, ela não vai conseguir brincar com isso. Ela vai ficar sempre na angústia de será que está usando certo ou errado. Então, isso aí é muito importante vocês perceberem. Salut à Goiânia. Bienvenue. Je suis heureuse. Adorei a frase da Rosângela. Vamos pôr aqui. Je suis. E aí, eu vou pôr no masculino primeiro. Je suis heureuse. E no feminino que fica, je suis heureuse. Je suis heureuse. Eu estou pondo sempre ponto de exclamação, porque na alegria a gente dá um sorrisão mesmo, né? Perceba que no masculino, muitas vezes, o final da palavra desaparece. Eu não pronuncio esse X. E aí, a gente trabalhou esse som aqui no nosso treino de pronúncia da semana passada, que é o som do ã. ã, para quem não assistiu o treino de pronúncia, que é feito toda sexta-feira. É sexta? Não, é quinta. Toda quinta-feira. Para quem não assistiu, assistam. Está lá no YouTube, está no Instagram também. Mas está no YouTube. Principalmente no YouTube, é bom assistir, tá? Como que faz esse som? Aqui são duas vezes o mesmo som. E esse som aqui é um som fechado da língua francesa. Eu faço... Perceba que a minha boca praticamente não mexe. E eu simplesmente repito a mesma vogal com um R no meio. É diferente de... Inclusive, horro quer dizer uma outra coisa em francês. Quer dizer orais, tipo provas orais, sabe? Então, cuidado para não confundir essas duas coisas. Eu faço a minha liaison aqui. O que é a liaison? Para quem está chegando por aqui agora. A liaison é quando eu grudo uma consoante de uma palavra que termine com essa consoante com o som de uma vogal da próxima palavra. Quando eu faço isso, eu vou pronunciar letras que não se pronunciariam normalmente. Por exemplo, eu sou... Mas daí eu falo eu sou... Qual a diferença da pronúncia de... Eu acho que aqui você quer dizer horreur. Faltou a letra U, tá? Depois desse E. Olha só, a primeira. A segunda. Primeira diferença é que o R de horreur é pronunciado no final. A segunda diferença é o primeiro som. Presta atenção. Duas vezes o mesmo som. Horreur. Duas vezes sons diferentes. Duas vezes não, né? Sons diferentes. Primeiro e segundo sons são diferentes. Então, o primeiro é... Quando é só a letra O, é O, O. Que nem em português. Quando é a letra... Quando é o som ã, ã em francês, esse som é a mesma boca, a embocadura do som do O. Só que eu deixo a minha língua grudada nos dentes de baixo, que faz com que a minha língua desça. Pode considerar a cara de vômito se você quiser. Não recebi o aviso. Anésia. Eu vou pedir para o pessoal do suporte entrar em contato com você, tá bom? Então é isso aí, minha gente. Aqui a gente já trabalhou esses dois daqui também. E aí, mesma coisa. Você pode colocar aqui no meio, entre o verbo e o adjetivo, alguma outra palavra, como très, super, archi, extraordinairement, enfim. Você pode brincar com os adverbos que você vai colocar aqui no meio. D'accord? Agora, quando você quer dizer que uma coisa é legal, se você quer ser descolado, você vai falar secul. Mas eu quero que você preste atenção. Mas usado por jovens. Se você tem 80, 70 anos, meus pais têm quase 70 anos. Cara, eles não usam isso, tá? Então, queria que vocês prestassem atenção nisso aí. Por quê? Porque senão você vai começar a usar um monte de expressão que não combina com a sua idade. Ah, é proibido? Não, não é proibido. Mas, fica estranho. Imagina aqui no Brasil alguém falar uma gíria. Eu sou muito péssima de gíria em português. Mas a gente costuma não usar gírias que não são muito da nossa geração, né? Então, isso aqui é informal, tá? Informel, secul. Secul. Que quer dizer é legal, que massa. Eu diria em português que massa. Tô com mania de falar que massa. Não sei de onde eu tirei essa mania. Secul. Aqui a gente pega a palavra em inglês e pronuncia esse L bem marcadinho. Secul. 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 Sestuiper. Outra forma. Sestuiper. Eu, Elisa, uso muito isso aqui. Isso aqui é mais genérico. Então, você pode usar o Sestuiper independente da sua idade, da sua profissão, tá? Você pode usar isso aqui. Sestuiper. Sestuiper. Talvez por isso eu use tanto. Porque é uma coisa que todos vocês podem usar. O secul fica um pouquinho estranho. Elisa, e Seniquel? Vou pôr aqui pra você. Seniquel. Também é gíria, tá? Seniquel. Seniquel. Gíria. Ou seja, mais usado por jovens. Mais usado por jovens. Eu nunca ouvi a minha mãe falar Seniquel. Nunca. Na minha vida. Eu escuto os meus primos até uns 30... Vai, até jovens até 40 anos eu já ouvi falar Aniquel. Seniquel. Mas, 50 anos, 60 anos, 70 anos, nunca ouvi, não. Meus primos de mais velhos, ou minha mãe, meus tios, não usam a expressão Seniquel. Os jovens usam. Então, é isso que vocês têm que começar a perceber. Isso é brincar com a língua. Ah, mas eu quero parecer descolada. Eu tenho 70 anos e quero parecer descolado. Tá tudo certo. Pode brincar com a língua. Só saiba que não é comum as pessoas da sua idade falarem dessa forma. É um... Ah, Elisa tá destratando as pessoas mais velhas? De forma alguma. Eu tô só mostrando pra vocês que a língua é viva e que as expressões são vivas. E usadas mais ou menos em determinadas situações, em determinadas circunstâncias de idade, de classe social, de profissão, etc. Você não vai chegar, por exemplo, se é advogado ou advogada no trabalho, falar Seniquel e ir pra um cliente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Beleza? Que outras formas a gente tem... Problemas no YouTube, Soraya? Não consegui conectar no YouTube. Que outras formas a gente tem? Brincadeira. Tem uma galera aqui falando que vai brincar com a língua. É isso aí. Prof, estou amando o curso. Sou T15, mas tive problemas técnicos, como receber e-mail de horário de aula. Com quem posso falar? Fernando Gomes. Gente, problemas, você sempre tem que falar com suporte. Vocês me falam essas coisas e eu fico encasquetada. Porque como é que eu posso ajudar vocês aqui, gente? É suporte, arroba, vequilizar.com.br. Pronto, te mandei aí. Beleza? Que mais que temos? Tenho 68 anos e vou brincar, velhinha. Tá tudo certo. 63. Se você quer brincar, tá tudo certo. É importante que você saiba que as pessoas da sua idade não costumam usar essa expressão. Tá? Mas você pode brincar à vontade. Pode falar do jeito que você quer. É como se aqui em português... Eu sou péssima. Já acabei de falar isso e vou falar de novo. Eu sou péssima aqui com gíria de hoje em dia. Quem é que tem uma gíria brasileira de hoje em dia? Imagina a sua mãe dizendo nó, mano. Exato. Minha mãe não fala mano. Meu pai não fala mano. Tá? Mas é isso aí. Você pode escolher falar. Tem gente de 70 anos que fala mano ou tá tudo certo. Mas são escolhas que a gente tem que fazer. A Liliana não entendeu o que é je suis heureux. Je suis heureux significa eu estou feliz. Eu sou feliz, tá? Eu estou ou eu sou feliz. Tá? Eu sou ou eu estou. Feliz. Alegre. Ah, Elisa, tem duas formas de falar isso? Oui, monsieur, mesdames. Estou. Tiro esse S aqui. Tem... Eu posso falar alegria, que é o bonheur. O bonheur é o sentimento um pouco mais genérico. E heureux é uma coisa mais pessoal. Adorando o que você diz. Eu uso essas expressões aqui na França. Então, é importante você saber. Jeanne. Jeanneille Oliveira. Se você chegar no seu trabalho e falar seniquele, é um pouco agressivo. Um pouco. Não é muito legal. É legal que você, no trabalho, saiba adaptar a sua linguagem. Aqui no trabalho, você não vai chegar pra um... Uma patroa, um patrão, um chefe, uma chefe e falar. Mano, não, não vai falar assim. Ninguém fala assim com patrão e patroa, chefe e chefe. Tá bom? Então, cuidado com essas coisas. Eu moro em Jericoacoara. Muitos franceses. Vou começar também. Antônia. Fundamental. A gente está com as matrículas abertas. Pode dar o passo da virada, que eu tenho certeza que as suas oportunidades de emprego serão muito maiores, dominando a língua francesa. E é assim que os franceses começarem a voltar assiduamente a Jericoacoara, você vai estar arrasando. O que mais que temos? É muito massa. É uma gíria. Exatamente. Elisa, como diz? Tipo, de tipo assim. Jor. Você pode falar jor, tá? E-C-A. Eu vou colocar aqui, não tem a ver com a nossa aula, tá? Eu vou pôr assim, ó, entre colchetes. Jorra. Que significa tipo. Tá? Tipo, tipo assim. Jorra. Mas aí, tipo assim, a gente não fala, tá? Mara. Mara. Cara, a gente não fala muito Mara em francês. Às vezes eu dou risada porque é meio engraçado, né? As nossas gírias. Deixa eu pensar aqui. Mara. Ah, eu diria c'est super, c'est textra. Ah, minha mãe fala muito assim, ó. C'est textra. C'est textra. Fazendo a liaison. C'est textra. Ah, c'est extra. Ela pode ou não fazer essa liaison, que é opcional. Que quer dizer é Mara. Incrível. Incrível também tem outra forma. C'est incroyable. C'est incroyable. Eu quero contar uma coisa aqui importantíssima pra vocês. Prestem atenção que eu vou falar uma coisa fundamental, beleza? C'est incroyable significa o quê? Significa é incrível. É incrível não, desculpa. É perfeito. Perfeito. Tá? Perfeito. Gíria, que significa perfeito. Combinado. Dependendo da situação. Então, por exemplo, eu uso seniquel pra concordar com o convite de alguém. Tipo, ah, você acha bom tal dia, tal hora? Seniquel. Tá perfeito. Tá? Então, é perfeito. Posso falar isso. T'ian é gíria? Sim. É meio gíria. T'ian é... Olha só. Olha só. T'ian. T'ian. Tá? Na verdade, t'ian significa toma. Mas aí também pode querer dizer... Olha só. C'est incroyable. É incrível. É incrível. E aí, isso aqui também pode ser usado em qualquer situação. Vamos por assim, ó. Qualquer situação. Tô feliz hoje, hein? Qualquer situação. Jaca. Isso aqui não é do tópico da nossa aula. É... O que que eu falei que eu ia explicar? Elisa, você é francesa? Eu sou franco-brasileira. Eu sou franco-brasileira. Beleza? Eu não pergunto porque as minhas gírias. Tá? E essa não? Ih, o que que você... Ah, tá. Entendi. T'ian gíria. O que mais que temos? Vocês estão devadares hoje, hein? Bora lá. Então, c'est incroyable. O que que eu queria falar? Je suis contente, je suis contente. Je suis heureuse, je suis heureuse. C'est super. La joie. Essa é uma palavra importante de você conhecer. Que significa alegria, tá? Alegria. Esse é o sentimento. Então, é o sentimento aqui que eu estou falando. E como que fala? Eu estou alegre. A gente falaria je suis joyeux. Olha que palavra maravilhosa. O feminino, je suis joyeuse. Bora trabalhar esse som aqui, ó. Terminou com x? Não fala esse x de forma alguma. Mas no feminino, ele vai, a gente vai transformar o x em s e e. E aí sim, eu vou pronunciar esse s, ok? Joyeux, joyeuse. Joyeux, joyeuse. Talvez vocês lembrem da expressão joyeux noel, joyeux aniversaire. Que são expressões para desejar feliz natal ou feliz aniversário. Então, a gente usa aqui joyeux. No masculino. Joyeux noel, joyeuse aniversaire. Cuidado que o joyeuse aniversaire não é no feminino. Joyeuse aniversaire é no masculino. Joyeuse aniversaire. A diferença é que eu vou fazer a liaison, eu vou grudar o som do x com o som do a, fazendo o som de z, ok? J'aime trop le portugais. Salut, Joseph. Super. Fantastique. Magnifique. C'est très bien. Fantastique. E alors tu peux dire c'est fantastique. É fantástico. C'est fantastique. C'est magnifique. Magnifique. Ok? Ela tá digitando as palavras em algum lugar. Willi, Luiz, Pimenta Turismo, estou digitando no Facebook hoje. Porque no meu YouTube deu pá. Então, aqui é o estou alegre. Idem masculino, né? Primeiro é masculino, segundo é feminino. Aqui é feliz aniversário. E aqui é é fantástico. Magnífico. A gente não usa muito magnífico, né? Aniversário é só um N em português. Elisa. Então, a gente... O que eu tava falando? A gente não usa magnífico em português. Mas em francês se usa bastante. Magnifique. Essa é magnifique. Então, presta atenção que esse C aqui é magnífico. Né? A gente usa bastante em francês. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vestimão. Vestimão não é uma forma de você ser feliz. Vestimão é uma forma de você aumentar alguma coisa. É uma forma de você falar que a coisa é perfeita. Ou que o combinado está perfeito. Que tá ótimo. Tá? Que mais que temos? Aquela expressão sério, jura, verdade. Bom, gente, essa não é uma aula sobre expressões, tá? Sério, jura, verdade. A gente diria sérieux. C'est vrai. Tá? Mas não é... Eu não vou nem escrever porque não é uma aula sobre essas expressões. Consultório é gabiné. Não é com G. É com C. Cabiné. Cabiné. Ok? Que mais que temos, minha gente? Qual... Qual... Que mais? Que mais? Que mais? Seniquel, como é usado? Como eu disse já pra vocês, Elisabeth. A gente pode concordar com algo que alguém disse. Por exemplo, alguém te convida pra sair, te fala um dia e um horário. E você fala seniquel. Seniquel. Tá perfeito. Seniquel. Tá? Outra forma de você usar seniquel é dando uma apreciação sobre alguma coisa. Falando que você gosta de alguma coisa. Você fala... Ah, le firme le niquel. La maison le niquel. Tá perfeita. Tá em perfeito estado, tá? É uma forma de dizer perfeito. Beleza? Então, é isso aí. Deixa eu sair aqui do meu compartilhamento de tela. Tô parecendo baixinha aqui, gente. Esse enquadramento aqui tá... Vamos falar que não tá me priorizando. Vamos dizer assim. Bora lá. É... Eu vou voltar a colocar a câmera aqui no meio. Vou olhar. Foi quase que eu cometi um... Um suicídio de câmera. Gente, a nossa aula foi meio maluca hoje. Porque eu tive que... Tive esse problema no YouTube. Mas eu vou começar agora daqui a dois minutos minha aula dos alunos. Então, eu preciso sair pra entrar tempo na aula dos alunos e ver se não vai acontecer o mesmo problema na aula dos alunos. Em vez de perfeito, poderia ser fechou pra associar melhor. Sim. Só que aí você não pega as outras conotações. Perfeito, fechou, combinado. Beleza? Então, depende... Por exemplo, quando eu quero dizer assim que um lugar está perfeito, eu posso falar... Esse restaurante é perfeito. Seu restaurante é níquel, ele é perfeito. Ah, eu limpei esse copo, ficou perfeito. O verre é níquel, tá perfeito. Tá em perfeito estado, beleza? É isso aí. Arrête de te la péter, je me la péte pas. Bom, merci beaucoup, minha gente. Un gros bisou. E a très bientôt amanhã. Ah, pessoal, tenho uma informação em Porto Anterra lá pra vocês. Hoje, às 5 da tarde, eu tenho uma colab com uma cantora bem jovem, 21 anos, a Jaya, francesa. Então, se você quer ouvir músicas em francês, você vai adorar a nossa live de hoje à tarde. E para os novos ativadores T16, sejam todos muito bem-vindos. Se você gostaria de virar ativadora ou ativadora, me manda uma mensagem que eu posso te ajudar. Un gros merci e à très bientôt. Tchau, tchau.